Bom, Dilmã está de volta e agora ela é produtora musical, olha que coisa! Eu sabia que ela ia se encaixar fácil no mercado de trabalho, ela sim tem aquilo lá dos servidores, né, eficiência, tem um talento nato. Agora, essa coisa de ser presidente, administrar Petrobras, a gente viu que não deu muito certo. É uma bobagem também. Ela lançou agora no Twitter uma música mineira para o Lula, para competir com aquele shot. A gente já mostrou ela cantando. Que me falaram que não é a rocha, que é shot, falaram aqui. É o shot. Para nós é a rocha, a gente já dançou com a rocha, dançou arrochando, agora já foi. É, eu também. É, enfim. Nós já mostramos a Dilma cantando. Então, mas ela agora... Solta aí, pira, pira, fora. Você sabe que eu gosto de cantar, filhinha. Mas eu acho que ficou melhor a música que a senhora lançou. Vamos ver, vamos ver. Põe aí. O vento sopra e diz Luiz, em cada canto desse país, imune ao melo, ao termo e seus ardins. A lua insiste, brilha Luiz, Luiz da gente porque Deus quis, semente do novo fazendo o ovo feliz. A lua insiste, brilha Luiz, Luiz da gente porque Deus quis, semente do novo fazendo o ovo feliz. A lua insiste, brilha Luiz da gente porque Deus quis, semente do novo fazendo o ovo feliz. O povo brasileiro, lula guerreiro, o povo brasileiro. O povo brasileiro, lula guerreiro, o povo brasileiro. O povo brasileiro. Pode cair. Essa é mais pra Vila Madalena, né? Não empolga. Eu tenho algumas observações, né? Porque eu sou quase um Marcos Mion. Vai rápido que vai começar a transmissão de lá da Rússia. Vai rápido que vai pra Rússia, né? Bom, eu achei legal o cara da percussão, fazendo esse jingle pro Lula, o partido de esquerda. Eu vesti numa camisa da Hollister, que é uma marca super cubana, né? De roupas que a gente sabe, nada imperialista. Também, eu gostei de usar o Luiz na rima, né? E os partidos de esquerda, como eles usam, estão usando Deus, né? Insistindo no terço. É Luiz porque Deus quis, né? Ficou uma rima boa. Só não ganha dos Mamonas Assassinas, que rimou Andame com Vandame. Eu só quero encerrar dizendo o seguinte. Como é mais pra rico e tem essa parte aí do é o novo, a Moedo, pega essa música aí mesmo, fica melhor do que aquela lamba aeróbica lá. A gente tenta achar alguma coisa que rima com a Moedo. É. Vocês podem se dedicar a isso. Acabou o Top News. Top News.